Assista agora o programa Titio Doni na TV Olá, estamos chegando para mais um programa Titio Doni na TV Está aqui o programa que todo mundo vê Hoje nós preparamos um programa muito mais que especial Preparamos um programa especial de Natal pra você Hoje você vai ver aqui neste programa cantores famosos que marcaram a sua presença Aqui no programa Titio Doni na TV Você vai ver hoje aqui no nosso programa o cantor Nilton César Marcelo Costa Lady Laura Lourenço e Lorival Jorge Luiz e Fernando Eu tinha bongado de corte Eu tinha bongado leiteiro Rudy e Robson Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do bom Durval e Davi Venho sofrendo Quanto tempo nem me lembro Quando chega o dezembro Todo ano é sempre igual As Marcianas Nosso bolero João Mineiro e Mariano Ainda ontem Chorei de saudade E não é só No final do programa Uma homenagem do nosso saudoso Vereador Mazola Que prestou aí Uma homenagem ao nosso programa E você vai ver aqui No finalzinho do programa Tá bom? Não saia daí Nem muda de canal O Titio Doni Volta já É um pé lá Outro cá Estamos apresentando o programa Titio Doni na TV Apoios Culturais A Agrotelas é capaz de deixar O seu ambiente ainda mais bonito Tudo em telas Arames lisos e farpados Morões de concreto E todo tipo de alambrado Nós fabricamos E por isso Podemos vender muito mais barato Fornecemos ainda mão de obra Com profissionais qualificados Ligue 3371 1053 Ou 3371 5706 Representante exclusivo Da Belgo Cercas e Companhia Agrotelas Agora em dois endereços Rua Giovanni Rossi 171 Próximo ao Militão de Lima E na Getúlio Vargas 681 Oi gente, eu sou Celina Eu sou Adriana E nós somos as Marcianas Estamos também Aqui Em Titio Doni na TV O programa que todo mundo vê Claro O Autoescola Mazola É a sua melhor opção Para você que almeja tirar Sua carteira de habilitação Classe A, B e D Carro, moto e ônibus Concursos teóricos e práticos Com estruturas capacitadas Reciclagem e renovação Curso presencial ou autodidático Avaliação na própria escola Autoescola Mazola Mais instrução Melhor organização Essa você conhece Essa você confia Dois endereços Rua Santa Cruz 110 E Dona Alexandrina 991 Fone 3307-3215 Ei, aqui é o Caipira Barnabé Eu também estou aqui Com o Titio Dono na TV E eu também quero ver Fazendinha Horta Hidropônica Aqui, a água passa pela verdura Com macros e micronutrientes Com mais qualidade de vida Em sua mesa E mais, tudo em frutas da época Legumes, queijo, frango caipira Doces caseiros, ovos e muito mais Fazendinha Horta Hidropônica Esta você precisa conhecer Rua Gastão Vieira 206 Santa Felícia Fone 3413-5852 Com entregas ao domicílio Alô amigos, eu sou Belmonte E eu sou Amaraí Nós também estamos aqui Com o Titio Dono na TV Porque nós também queremos ver A Comercial Dori É uma loja completa Onde você encontra tudo em material elétrico e hidráulico Ferragens e ferramentas Cal, cimento, parafusos e miudezas em geral Tudo o que você precisa em um só lugar E sem contar que o atendimento é muito especial Comercial Dori Você precisa conhecer Rua Nações Unidas 240 Jardim Cruzeiro do Sul Fone 9745-7470 Comercial Dori Alô pessoal, eu sou Chico Amado Eu sou o Xodó Estamos aqui com o Titio Dono na TV Porque eu também quero ver Sergião Pneus e Auto Center Aqui você encontra tudo em rodas Freios, suspensão, amortecedores Balanceamento, pneus novos e ressolados Concertos de rodas e muito mais E sem contar que o atendimento do amigo Sergião É muito especial Sergião Pneus Auto Center 20 anos de tradição no ramo Rua Coronel Leopoldo Prado 596 Vila Prado Fone 3375-1240 Passe momentos agradáveis Na cervejaria Samba e Pagode do Amigo Hernandes Aqui você saboreia aquela deliciosa cerveja gelada Em um ambiente gostoso e descontraído Rua Nações Unidas 232 Jardim Cruzeiro do Sul Alô galera, eu sou o Jorge Moisés Estou aqui com o Titio Dono na TV Porque eu também quero ver Taluna Máquinas Aqui você encontra Máquinas industriais Overlock Reta Galoneira Pés pontadeira Sacaria Ferro industrial Máquina de corte De faca e disco Também tem máquinas domésticas Cinja Janome Brother para patchwork Bordadeiras Eletrônicas E todos os acessórios para sua confecção Tesouras Mundial Agulhas Óleo Réguas para corte Mesa de corte para patchwork Cortador circular para patchwork Linhas de costura Linhas de sacaria E muito mais Venha conferir Na compra de qualquer máquina de costura A Taluna ensina você a manusear gratuitamente Taluna Máquinas Rua Doutor Alderico Vieira Perdigão 1044 Jardim Cruzeiro do Sul Telefone 3375 3987 Vai construir ou reformar? Precisou de caçambas? A solução é caçamba Simão Compromisso sério com você e com o meio ambiente Aqui o entulho tem destino certo Caçamba Simão Conta com profissionais capacitados E com o menor preço E a entrega É a mais rápida da cidade Comprove ligando agora Três três meia meia Dois dois sete meia Caçamba Simão Rua Lancadec Oitocentos e oitenta No Jardim Cruzeiro do Sul Aê pessoal Eu sou Roberto Viola E eu sou João Carvalho Nós também estamos aqui com o Tio Tio Doni na TV O programa que todo mundo vê Voltamos a apresentar o programa Tio Tio Doni na TV Estamos de volta com o programa Tio Tio Doni na TV Está aqui o programa que todo mundo vê E hoje um programa muito mais que especial Especial de Natal Hoje você vai ver aqui Os melhores momentos do nosso programa Não perca, viu? Esse programa está simplesmente demais Antes de nós chamarmos aqui As nossas atrações que estão demais Eu quero agradecer a nossa grande audiência Agradecer a cidade de São Carlos Onde tudo começou Eu quero agradecer também A cidade de Jaú Valinhos Peruíbe Botucatu Votorantins Agradecer também a cidade de Ilhéus na Bahia Aliás, por falar em Ilhéus na Bahia Da cidade de Ilhéus na Bahia Eles mandam o nosso programa Para mais vinte e oito cidades na Bahia Isso para nós É motivo de muito orgulho É motivo da gente estar muito feliz Em saber que o nosso programa começou pequeno E hoje conta aí com quase meio Brasil Assistindo o nosso programa E recebendo aí as imagens aqui de São Carlos Para quase todo o Brasil Tá bom? Deixa eu lembrar você Se você tem sua empresa Tem seu comércio Seu bar Sua mercearia Seu supermercado Seu açougue A sua indústria Venha ser parceiro aqui do Titio Doni Venha anunciar com a gente aqui, viu? Você pode colocar a sua marca aqui no programa do Titio Doni na TV E pode ter certeza Você vai ter grandes frutos aqui no nosso programa Tá bom? Começando bem o nosso programa Vou trazer para vocês a primeira atração do nosso programa Esse cantor é famoso no mundo todo E nós tivemos o privilégio de receber aqui no primeiro programa que nós fizemos Ele veio abrir com chave de ouro Eu acho que veio dar sorte esse moço para nós, viu? Depois que veio esse cantor Aí realmente as portas do programa se abriram E vieram os grandes nomes da música sertaneja, popular e até internacional Estou falando dele O nosso querido Nilton César Um dos maiores nomes da música popular brasileira Nilton César Com muito prazer e com muito carinho Vamos à primeira? Obrigado por esse carinho Seu as flores, querido E em cada flor um beijo verde São flores lindas, querido Vossas velhas mulheres com amor Amor, amor, que por você a ser E ser assim por toda a vida E ao Deus mais nada me direi Querida, mil vezes querida Deus, a terra é vacina Amor, amor, que por você a ser E o dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados Que por aí a paz será E o dia consagrado aos namorados E o dia consagrado aos namorados E seja assim por toda a vida E ao Deus mais nada me direi Querida, mil vezes querida Deus, a terra é vacina E o dia consagrado aos namorados 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 Que bom, hein? Que privilégio em receber um cantor como o cantor Nilton César, que foi o líder da juventude dos anos 60, anos 70, anos 80, e até hoje, né? Ele é reverenciado aí no meio da música popular brasileira. Nilton César, que a gente tem um carinho e um respeito muito grande, e fiquei grato por ele vir gravar o nosso primeiro programa de televisão, que hoje, graças a Deus, é sucesso em todo o Brasil, tá bom? Dando continuidade aqui ao nosso programa, vamos trazer agora, gente, esse cantor foi o marco dos anos 80. Aliás, foi o último a se apresentar com a gente aí, dessa nova temporada. Tô falando dele, o nosso ídolo dos anos 80, Marcelo Costa! Você de casa, você vai receber um presente, esse que eu tenho orgulho de ter aqui no nosso programa. Você de casa, você do auditório, receba de pé o nosso ídolo de todos os tempos, Marcelo Costa! Essa é a primeira música que eu gravei. É a música para os locutores de rádio, da televisão. Como é lindo receber a carta que você escreve E me pede pra tocar a música que você gosta Oferece pra pessoa amada com todo carinho Sem saber que eu estou aqui fozinho E apaixonado espero por você Oferece pra pessoa amada com todo carinho Sem saber que eu estou aqui sozinho E apaixonado espero por você Ao reler tua carta florida, toda perfumada Que vontade louca que eu tenho de poder falar E o grande amor que existe dentro do meu coração Por você é sempre uma grande paixão Vou abrir meu peito pra você entrar E o grande amor que existe dentro do meu coração Por você é sempre uma grande paixão Vou abrir meu peito pra você entrar Ai menina, se você soubesse o quanto eu te amo E o quanto eu desejo um dia ter o seu amor Me daria a felicidade e todo o teu calor Mataria a sede deste locutor Que contigo espero um dia se casar Me daria a felicidade e todo o teu calor Mataria a sede deste locutor Que contigo espero um dia se casar Me daria a felicidade e todo o teu calor Mataria a sede deste locutor Que São Carlos vai aprender a amar Oh, meu ídolo! Que felicidade! Em que alegria nós tivemos em receber aí O cantor e apresentador Marcelo Costa Aqui no programa do Tito Dono na TV Você tá aqui curtindo o nosso especial de Natal O especial, muito mais que especial Os melhores momentos do programa do Tito Dono na TV Dando continuidade aqui ao nosso programa Vou trazer duas cantoras Duas meninas maravilhosas Que tem um talento incrível Elas são do Mato Grosso e também se apresentaram No programa do Tito Dono na TV Curta com carinho As afiradíssimas Leide e Laura Já foi no morrer do dia Quando eu vi com alegria Dois canarinhos gojeais Com picadas de ternura O casal trocavam juras De eternamente se amar De repente da galhada Aonde estavam pousadas As avesinhas do amor Surge um gavião malvado Passando o bico encorvado Na canarinha e levou O canarinho coitado Voou tão desesperado Perseguindo o malveitor E depois veio voltando Muito triste e soluçando Num gorgear cheio de dor Nos olhos do canarinho Nos olhos do canarinho Eu vi molha dos cantinhos De chorar pelo seu bem Uma dor foi me apertando Meus olhos foram piscando Sem querer chorei também Chorei pois tive saudade Daquela felicidade Que o destino me roubou O meu viver solitário É igual desse canário Que perdeu o seu amor Que bonita, hein? As irmãs afinadíssimas Lady Laura se apresentando aqui Dando ar da graça aqui no programa Do Tite e o Doni na TV Dando continuidade aqui ao nosso programa Vamos receber uma das duplas Mais importantes do Brasil Essa dupla também gravaram No nosso programa Questão de um ano atrás Mais ou menos Eles gravaram E foi um sucesso maravilhoso Aqui no nosso programa Curta com carinho Aliás, uma música propícia Para os dias de hoje A gente vê que Tá faltando um pouco de amor ao próximo Tá faltando o amor do pai pro filho Do filho pro pai Do pai pra filha Da filha pro pai E assim por diante Quero que vocês Assistam com carinho Prestem atenção Na mensagem desta música Vai falar com você Que tem um sentimento forte Com vocês Lourenço e Lourival Aqui no programa Do Tite e o Doni na TV Venha na TV Gente, olha Agora pouco o Tite e o Doni Perguntou pra nós Qual foi a maior emoção Que nós tivemos Foi quando nós gravamos Essa música Eu já disse, né Naquela época A música sertaneja Era só viola e violão Aí nós colocamos Um bando de instrumento Essa moda Essa moda recebemos A música de ouro Vai lá, garçinha Filho Quero pedir algumas coisas Pra você Faça um esforço Se puder me atender O teu pai vai precisar De atenção Filho O tempo vai mudar Meu modo de agir Quando você me chamar Eu não ouvir Tente entender A minha falta de audição Filho Se algum momento Eu tiver algo pra falar E por acaso Minha voz não escutar É que eu perdi A resistência do pulmão Filho Se eu ficar Respondendo com a polícia Não se preocupe É o início da velhice E para isso Não existe solução Filho querido Não é preciso Esquentar sua cabeça É normal Que o seu ano Semelheça Domingo é certo Que também vai ser assim Filho querido Eu cuidei de você Até crescer Está chegando a minha vez De envelhecer Estou pedindo Pra você cuidar de mim Filho Se eu deixar algo cair Da minha mão Não vai pensar Que é por falta de atenção Eu jamais faria isso Por maldade Filho Se eu ficar De madrugada Por aí Feito fantasma Pela casa Sem dormir Será também Pelo excesso Da indade Filho Teu cuidado Não é por obrigação Agradeço Toda a sua proteção E pelos lindos netos Que você me deu Filho Filho A vida é assim O tempo passa E tudo muda Fique sabendo Que vai precisar De ajuda Quando você Fica velho Feito meu Filho querido Não é preciso Esquentar sua cabeça É normal Que o ser humano Se empolheça Comigo é certo Que também Vai ser assim Filho querido Eu cuidei De você Até crescer Está chegando A minha vez De envelhecer Estou pedindo Para você cuidar De mim Meu filho Meu filho Muito adiante Que maravilha Como é bom a gente curtir Uma dupla Do poste De Lourenço e Lourival Né? Aí Você está curtindo aqui O nosso programa Especial de Natal E os melhores momentos Aqui Do programa Do Titio Dono Na TV Nós vamos agora A um pequeno intervalo Não saia daí Nem muda de canal Daqui a pouquinho Eu volto Daqui a pouquinho Você vai curtir Jorge Luiz e Fernando As Marcianas João Mineiro e Mariano E muito mais Eu volto já É um pé lá Outro cá Estamos apresentando o programa Mais instrução Mais instrução Melhor organização Essa você conhece Essa você confia Dois endereços Rua Santa Cruz 110 E Dona Alexandrina 991 Fone 3307-3215 E aí gente Tudo bem Aqui é o Rudy E aqui é o Robinson Nós também estamos aqui No programa Titio Dono Na TV É isso aí Porque nós também Queremos ver Fazendinha Horta Hidropônica Aqui a água passa pela verdura Com macros e micronutrientes Com mais qualidade de vida Em sua mesa E mais Tudo em frutas da época Legumes Queijo Frango caipira Doces caseiros Ovos E muito mais Fazendinha Horta Hidropônica Esta você precisa conhecer Rua Gastão Vieira 206 Santa Felícia Fone 3413-5852 Com entregas a domicílio A Comercial Dori É uma loja completa Onde você encontra Tudo em material elétrico E hidráulico Ferragens e ferramentas Cal Cimento Parafusos E miudezas em geral Tudo que você precisa Em um só lugar E sem contar Que o atendimento É muito especial Comercial Dori Você precisa conhecer Rua Nações Unidas 240 Jardim Cruzeiro do Sul Fone 9745-7470 Comercial Dori Serjão Pneus e Auto Center Aqui você encontra Tudo em rodas Freios Suspensão Amortecedores Balanceamento Pneus novos e ressolados Concertos de rodas E muito mais E sem contar Que o atendimento Do amigo Serjão É muito especial Serjão Pneus Auto Center 20 anos de tradição No ramo Rua Coronel Leopoldo Prado 596 Vila Prado Fone 3375-1240 Taluna Máquinas Aqui você encontra Máquinas industriais Overlock Reta Galoneira Pés pontadeira Sacaria Ferro industrial Máquina de corte De faca e disco Também tem máquinas domésticas Cinja Janome Brother para patchwork Bordadeiras Eletrônicas E todos os acessórios Para sua confecção Tesouras mundial Agulhas Óleo Réguas para corte Mesa de corte Para patchwork Cortador circular Para patchwork Linhas de costura Linhas de sacaria E muito mais Venha conferir Na compra de qualquer máquina de costura A Taluna ensina você a manusear gratuitamente Taluna Máquinas Rua Doutor Alderico Vieira Perdigão 1044 Jardim Cruzeiro do Sul Telefone 3375-3987 A Agrotelas é capaz de deixar o seu ambiente ainda mais bonito Tudo em telas Arames lisos e farpados Mourões de concreto E todo tipo de alambrado Nós fabricamos E por isso Podemos vender muito mais barato Fornecemos ainda mão de obra com profissionais qualificados Ligue 3371-1053 Ou 3371-5706 Representante exclusivo da Belgo Cercas de Companhia Agrotelas Agora em dois endereços Rua Giovanni Rossi 171 Próximo ao Militão de Lima E na Getúlio Vargas 681 Oi gente, eu sou Celina Eu sou Adriana E nós somos as Bacianas Estamos também aqui Em Titildone na TV O programa que todo mundo vê Claro Passe momentos agradáveis na cervejaria Samba e Pagode do Amigo Hernandes Aqui você saboreia aquela deliciosa cerveja gelada Em um ambiente gostoso e descontraído Rua Nações Unidas 232 Jardim Cruzeiro do Sul Eu sou o Matão Alô amigos, eu sou o Matias Estamos no programa Titildone na TV Por quê? Porque nós também queremos ver Voltamos a apresentar o programa Titildone na TV Estamos de volta com o programa Titildone na TV Está aqui o programa que todo mundo vê E hoje um programa muito mais que especial Especial de Natal Você está curtindo aqui os melhores momentos do nosso programa Hoje especial de Natal Tenho certeza que você está gostando Preparamos esse programa com muito carinho para você Que está aí realmente sentadinho no seu sofá Está aí no conforto celular Vendo aqui o nosso programa Que é preparado especialmente para você com muito carinho Tá bom? Dando continuidade Vou trazer para vocês agora uma dupla de pai e filho Também foi explosão dos anos 80 Foi explosão na década de 80 Tenho certeza que você vai gostar, né? Está aí cantando a música Filho Pródigo Com vocês Jorge Luiz e Fernando Eu tinha bom gado de corte Eu tinha bom gado leiteiro Eu tinha um bom cavalo E um abundante celeiro Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por toda a redondeza Queriam ouvir meu ponteiro Mas por causa de dois olhos claros Que brilham como o luar Ai, ai, ai Eu disse meu pai vou embora Vou procurar Sem ela não posso ficar Andei lado a lado com a morte Por esse mundo a vagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a dor e a fome chegou Comi mal trafinho e imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no bar Ai, ai, ai Rindo e bebendo com o outro Meu Deus, que tristeza Então resolvi voltar Então resolvi voltar Com vergonha e na solitão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais Por meus irmãos Por meus irmãos Ao longe avistei minha casa Fadeu forte o meu coração O pranto escorreu em meu rosto Molhando a poeira do chão Meu pai com os braços abertos Disse meu filho voltou Ai, ai, ai Três dias, três noites de festa E o sino tocou Anunciando que a paz retornou Que maravilha Que música bonita Ainda aí, Jorge Luiz e Fernando O Filho Pródigo Aliás, música propícia Para os dias de hoje, né? Final de ano, Natal, Ano Novo Essa mensagem maravilhosa aí, né? Legal Dando continuidade aqui ao nosso programa Lembrando que você está curtindo aqui O especial de Natal Os melhores momentos do programa Do Tito Doni na TV Está aqui o programa Que todo mundo vê Dando continuidade Aqui ao nosso programa Especial de Natal Vou trazer para vocês Uma dupla de São Carlos E que é sucesso no mundo todo Eles tiveram o privilégio De ter uma música Na novela da Globo E com certeza você vai curtir Você vai dançar com eles Os galãs de São Carlos Rúdi e Robson Agora sim A chapa vai esquentar Rúdi e Robson O maior sucesso De todos os tempos Na última série Rúdi e Robson A chapa vai esquentar Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do pão Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do pão Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do pão Só quem é gente boa Quem é camarada Que fica comigo até de madrugada Tocando viola Deixando os problemas pra lá Vou vivendo a vida Com muita alegria Coração aberto E quem tá feliz pode chegar mais perto Um brinde pra comemorar Tem muita gagalhada Tem, tem conversa piada Tem, tem a talda embolada O toque da viola Eu sou um DJ Tem gatinha solteira Tem, tem cerveja gelada Tem churrasqueira Não parem nessa balada Que eu vou me dar bem Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do pão Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão Mas não é confusão É churrasco do pão Só quem é gente boa Quem é camarada Que fica comigo até de madrugada Tocando viola Deixando os problemas pra lá Vou vivendo a vida Com muita alegria Coração aberto E quem tá feliz pode chegar mais perto Um brinde pra comemorar Tem muita gagalhada Tem, tem conversa piada Tem, tem a talda embolada O toque da viola E o som do DJ Tem gatinha solteira Tem, tem cerveja gelada Tem, tem churrasqueira No parê E nessa balada Que eu vou me dar bem Quero ouvir vocês Hoje a chapa vai esquentar Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do pão Hoje a chapa vai esquentar Mas não é confusão É churrasco do pão Tá aí, Rudy Robson, a chapa vai esquentar Que bom, hein? Gente nossa de São Carlos Dando continuidade, aqui é o nosso programa Vou trazer pra vocês uma dupla que começou lá atrás, nos anos 70 E que é sucesso até hoje Eles gravaram duas vezes o programa do Titio Doni na TV Os dois goianos gravaram uma música linda, linda dos anos 80 Que vai emocionar você Principalmente se você não tem a sua mãe Mensagem de Natal, do filho pra mãe, da mãe pro filho Durvai e Davi, meu Natal sem mamãezinha Cai a noite Natalina Nascimento de Jesus Toda terra se ilumina Tudo é festa, tudo é luz Mas minha alma está apagando Na escuridão sozinha Mais um ano que eu passo Meu Natal sem mamãezinha Venho sofrendo Quanto tempo nem me lembro Quando chega o dezembro Todo ano é sempre igual Enquanto o povo está cantando e festejando Eu chorando estou passando Sem mamãe outro Natal Sem mamãe outro Natal Não me diz Todos sentem alegria A cantar noite feliz Para mim é noite triste A saudade é meu mal A alegria não existe Sem mamãe Sem mamãe não há Natal Venho sofrendo Quanto tempo nem me lembro Quando chega o dezembro Todo ano é sempre igual Enquanto o povo está cantando e festejando Eu chorando estou passando Sem mamãe outro Natal Simplesmente emocionante Do Jair Davi Meu Natal sem mamãezinha Você está curtindo aqui Os melhores momentos do programa Titi Odoni na TV Especial de Natal Agora eu vou trazer para vocês Gente, essas meninas Eu tenho um carinho muito grande por elas Essas meninas que tem assim Uma animação muito grande Nas suas apresentações Tivemos o privilégio De apresentá-la também Duas vezes em nossos programas Vem aí com vocês As Marcianas As Marcianas Nosso amor Era festa Você sorri para mim Hoje sei Sem você não há só no céu E nem lua Não há só em estar Eu morro Não há muito mais Vem aí com vocês Não há muito mais Não há muito menos Nem adotar Se você não há muito mais Só restou a dor Nosso poder Ouço a canção Choro tanto e você não vem E a dor é agora o que restou Do amor Nosso bolero Não há nada sem você, amor Só restou a dor Nosso bolero No marmo lero No more nights and days that's love Só restou a dor Nosso bolero Nosso bolero Que bolero gostoso, hein? Ai, maravilha! Tá aí as marcianas dando ar da graça aqui no programa Antitildone na TV, especial de final de ano. Dando continuidade aqui ao nosso programa, vou trazer pra vocês uma das duplas mais importantes do Brasil. Eles se apresentaram com a gente, mas infelizmente um deles não está mais entre nós. Tô falando deles, João Mineiro e Mariano! Palmas da moça, vamos lá! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Que maravilha, não é, gente? Só a saudade ficou aí do nosso querido João Mineiro, né? Essa pessoa maravilhosa que veio especialmente aqui em São Carlos Só para gravar o programa do Tito Doni na TV Gente, o nosso programa começou pequeno E hoje eu posso dizer que é um grande programa Porque além de São Carlos O nosso programa é transmitido em São Carlos Jaú, Valinhos, Peruíbe, Botucatu, Votorantins E para mais vinte e nove cidades na Bahia Através da cidade de Ilhéus E reconhecendo a grandeza desse programa A gente vai rever uma homenagem Que nós recebemos do vereador Mazola Um vereador, aliás, posso dizer que foi um dos mais atuantes Vereadores de São Carlos Então, veja aí Recorda com carinho A homenagem do nosso querido Vereador Mazola Para o programa do Tito Doni na TV Veja aí Estou muito feliz Eu dizia no começo do programa Que o nosso programa, gente, começou pequeno E hoje é um grande programa Por que que eu digo que é um grande programa? Começou aqui em São Carlos Humildezinho, né? Mas hoje, gente, nosso programa está aí Atravessando fronteiras Além de nós mandarmos o nosso programa para outras cidades Está aí Valinhos, Jaú, Peruíbe, Ilhéus na Bahia E pelo mundo através do site da internet No titiodoninatv.com.br Por isso é que eu digo que o nosso programa hoje é um grande programa E por ser um grande programa Nós recebemos uma homenagem da Câmara de Vereadores de São Carlos O vereador Mazola É um vereador atuante na cidade de São Carlos E ele, né? Teve iniciativa própria De homenagear o nosso programa Então eu vou trazer aqui Para entregar a homenagem Não para mim Para o nosso programa Tito Doni na TV O vereador Mazola Estou muito feliz, viu, vereador De saber que partiu do senhor Fazer a sua homenagem para o nosso humilde programa Primeiramente eu queria dizer a você Que eu sou seu fã Desde o programa de rádio Apesar de conhecer há muito tempo E principalmente as piadas que você fazia Obrigado Durante o percurso do carro Eu estava ligado no seu programa E depois assistindo a net A gente vai mudando de canal E um ano atrás, mais ou menos Deu lá o programa de Tito Doni na TV Legal Eu achei interessante E passei a ser um assílio Transpicionador do seu programa Obrigado E com certeza eu quero aparentizar você Então eu queria apresentar você Uma moção de concordação Assinada por todos os vereadores Sim, o senhor O senhor quer ler para nós E o pessoal de casa também Moção de concordação Manifesta a concordação O apresentador Donizete participativo Tito Doni Considerando o sucesso alcançado Com o programa Tito Doni na TV Levando diariamente Através do canal 799 da net Diversão e entretenimento De som artístico e musicais Aos dados de São Carlinhos E que submeta o plenário Para essa moção de concordação O programa de Tito Doni Pela relação de tantismo Com o que é diariamente apresentado Voltado para o bem estar da população Difundindo, incentivando E divulgando a artista São Carlinhos e religião São Carlos 3 de fevereiro 2 milhões Do João Madra Penteado E subscrito Para os demais vereadores E aprovar a unanimidade da casa Eu agradeço Vou até mostrar para o pessoal de casa Aí gente Isso aqui gente Esse prêmio Não é meu Esse prêmio aqui É um reconhecimento De uma das câmaras Mais importantes do Brasil São Carlos É a cidade Capital do clima Não é Mazola O senhor que faz parte Já há algum tempo Fala um pouquinho Da cidade de São Carlos Porque o nosso programa Agora atravessa fronteiras Vai para várias cidades Queria que o senhor falasse um pouquinho Da câmara de São Carlos Da importância De nós recebermos aqui Um prêmio desse Vindo da câmara municipal De São Carlos Uma das câmaras Mais importantes do Brasil A cidade de São Carlos É uma cidade Do estado de São Paulo E do país Uma cidade De alta tecnologia Uma cidade Onde atrai Todo tipo de empresa De alta ponta De empresas De alta tecnologia E São Carlos É uma cidade Onde encontra duas universidades Uma federal Uma estadual Temos grandes empresas E faz com que São Carlos É conhecido Não só a nível nacional Como a nível mundial Então Receber uma Congratização dessa De uma câmara de São Carlos Como a nossa Da importância Da cidade Eu creio que Isso me deixa Contente Espero que você também Guarde com carinho Com certeza Que isso realmente É merecedor a você Você tem todo O direito De desfrutar disso Eu quero prestar você E a sua equipe De produção Muito obrigado Sem eles E que o seu público também Porque sem eles Não seria impossível Realizar esse programa Tão divulgado No Brasil Como você já disse aqui Obrigado Senhor Mazola Parabéns E continuando com o sucesso Obrigado Estamos recebendo A homenagem Do vereador Mazola Um vereador Que tem aí Realmente Quantos mandatos O senhor tem Quantos anos de mandato O senhor tem Senhor Mazola É o sexto mandato Sexto mandato Sexto vezes quatro Vinte e quatro Teve um mandato O senhor teve seis São vinte e oito Vinte e seis anos Como vereador Gente Não é qualquer um vereador Que consegue Ser vereador Por seis mandatos Então eu quero agradecer E vindo do senhor Da vossa excelência A gente agradece De coração E pode dar certeza Vou guardar Entre as coisas Que eu gosto Viu Mazola Obrigado Parabéns E continuando com o sucesso E com certeza Você tem aqui Um assíduo assistente Muito obrigado Está aí a homenagem Então do vereador Mazola Homenagem e congratulação Do programa Tito Doni na TV Está aí um programa Que é feito Com muita humildade Mas com muito carinho Gente Porque a gente Pensa muito Em você aí de casa Obrigado A gente procura Sempre trazer o melhor Para vocês aqui Tá bom Obrigado Bonita homenagem Né gente Muito bonita Né É de se emocionar E eu quero até Fazer aqui Um agradecimento especial A minha grande amiga Sueli Esposa do vereador Mazola Que permitiu a gente Colocar essas imagens Aqui no ar Para você recordar Obrigado Sueli Que Deus abençoe você Viu Tenha certeza Que estou muito grato a ti Viu Sueli Obrigado Acabou o programa Que peninha Tudo que começa Lógico Tem que ter o seu final Por aqui nós colocamos Um ponto final Em mais um programa Tito Doni na TV Fica triste não A semana que vem Tem mais Muito mais para você Se Deus quiser E aqui fica o meu Tchau Tchau